Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. E nós temos a grata oportunidade de termos aqui a Carol, a doutora Aparecida, palhaça. Orgulho de ser palhaça. Orgulho de ser palhaça, com DRT e tudo. É mesmo, com DRT. Em carteira. É engraçado porque você não pode ser palhaço por ser palhaço, você tem de ter DRT. Sim. Mesmo trabalhar como voluntário, você precisa ter essa DRT. A gente, na verdade, o grupo se uniu para isso, para que todos tivessem a condição de trabalhar como palhaço mesmo. Bom, quem é esse todo mundo? Vamos lá. Quais são os trabalhos realizados? Eu li aqui muita coisa, por exemplo, você trabalhou com os palhaços. Como surge essa ideia? Quando você entrou, como foi? Conta essa experiência para a gente. Bom, o idealizador dos palhaços é assim mesmo. Os palhaços. Isso. E foi o Álvaro, ele que montou a companhia, entre aspas, com a ideia mesmo de divulgar o trabalho dos palhaços no hospital. E também em festas, em eventos corporativos. Então, ele encabeçou essa companhia. E aí tem a Letícia, eu, a Laiane e a Lucimara. Antes não havia nada. Aqui em Votoporanga, não. A gente trabalhava pela ONG, né, que a gente iniciou pela ONG Palhaços de Plantão, que é de Fernandópolis. Ah, tá. E aí, em 2016, quando ele montou a companhia aqui, aí a gente mudou para cá também. Aí vocês se desvincularam lá de Fernandópolis. Isso. Fernandópolis tem alguma coisa a ver com a... como que era o nome da... do Pat Adams, como era mesmo o nome do... Do palhaço? É. Você lembra? Não lembro. Do grupo dele. Doutores da Alegria. Doutores da Alegria. Lá em Fernandópolis era Doutores da Alegria. Tinha nada a ver? Não. Porque eu ouvi falar que o Pat Adams tinha alguma coisa aqui no Brasil também, tem um Doutores da Alegria aqui no Brasil. Tem, tem. Tem o Doutores do Riz e o Doutores da Alegria aqui, que são vinculados com o trabalho. Ou seja, o Divo Tuporanga não tem nenhum... tinha a ligação com o Fernandópolis, depois rompeu... Isso. Rompeu... é difícil falar rompeu. É. Se desvinculou. Isso. E veio e criou a sua própria companhia aqui. Isso. Que engraçado. Todos com o mesmo objetivo. E como é entrar em um hospital? Vocês precisam ter autorização, precisam conversar. Em quais hospitais vocês trabalhavam aqui? A gente frequenta os dois hospitais. Sim. Os dois hospitais da cidade, mais um convênio médico. Que é a Santa Casa. É a Santa Casa e o Hospital Unimed. O Hospital Unimed. Isso. E é a mesma... como vocês dividiam no sábado, iam em um, domingo em outro? Não. Normalmente as visitas são feitas de terça e quinta. Ah, não é de final de semana? Não. Não é de semana. É que normalmente final de semana vem familiar, é muita gente para visitar. Então a gente acaba atrapalhando a família do paciente. Então tem que ser em dia de semana. Ou... parecida? Eu sempre confundo, você chamou de Carol, doutora... vamos encarnar a doutora parecida. Então, uma história que te emocionou trabalhando nesses anos que você trabalhou assim. Tem alguma... um exemplo que você poderia me dar e falar assim, nossa, isso foi um exemplo para mim. Isso me emocionou. Alguma coisa nesse sentido que você gostaria de conversar? Eu acho que cada visita vale a pena. Cada quarto é uma realidade, é um aprendizado. Sim. Então, assim, tem algumas coisas que nos impressionam, né? Como a B, a Betânia, que uma vez a gente estava brincando com os enfermeiros, e os enfermeiros, ah, mas são palhaços mesmo. Ela, não, são doutores. Porque ela acreditava. E quando a gente consegue fazer com que o paciente acredite na nossa realidade, é muito emocionante, é muito gratificante, sabe? Então a gente, sabe, quando... sei lá, perdemos o chão, assim, porque a gente não estava esperando que elas valorizassem tanto a gente. E ela deixou a gente como doutor mesmo, e a gente que manda, a gente que dá o diagnóstico, prescreve tudo, e é dono do hospital. E doutora, queria perguntar, sim, alguma coisa no sentido de aprendizagem, né? O que te provocou esse trabalhar com palhaços, trabalhar de palhaços? O que te provoca como ser humano? O que te provocou como ser humano? Eu acho que sempre quando a gente está num momento difícil da vida, a gente acha que o nosso sofrimento é o pior de todos. Sempre o meu dói mais que o seu. E a gente encarar o hospital e ver que a gente está muito melhor que várias pessoas, eu acho que enfrentar uma realidade diferente dá força para a gente. Sim. Então, ah, eu estou numa situação difícil, não está fácil, eu estou com gripe, com dor de cabeça, com dor no corpo. Aí você chega no hospital, tem um amputado, tem um que acabou de perder um familiar, tem um que está em pós-cirúrgico complicado, tem outro que está na UTI, então você acaba percebendo que o seu sofrimento não é nada. Aí você começa a rever os conceitos do que é felicidade, do que é sofrimento, do que a gente pode fazer para melhorar. Espera aí, eu posso fazer essa pessoa se sentir melhor, pelo menos agora? Então é o que eu vou fazer, é o que eu quero fazer. E em que sentido o palhaço educa? Não educa, porque é uma palavra muito forte, mas em que sentido ele traz conhecimento para uma criança ou para um adulto? Eu posso falar que isso acontece? Claro, por exemplo, os trabalhos que os meninos realizam nas escolas, que eu estou meio enferrujada, né? Eu tive neném, então eu fiquei um pouquinho afastada. Mas o trabalho, eles fazem contação de histórias nas escolas, eles trazem toda a literatura, é muito interessante. No FLIV tem contação de histórias? Tem, tem, nas escolas municipais normalmente eles continuam com esse trabalho, eles fazem oficinas de palhaçaria no CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, não só aqui como em outros municípios. Então, eles dão um start para a criança pensar que palhaço não é fora da realidade. Eles trazem a criança por um contexto engraçado, porém de uma forma que a pessoa para para pensar e fala, não, isso não é legal, isso pode ser legal. Instrutivo. Isso não é certo, é. E nas visitas que vocês fazem aos hospitais, é só para criança ou também vocês entram nos quartos de adultos? Ah, a gente acaba saindo da casinha, né? É, né? Eu imagino. Porque a gente não consegue, quando a gente está na ala, no corredor, e tem um idoso, a gente não consegue passar. Porque o idoso acaba chamando, o familiar acaba chamando. Então, a gente visita o hospital inteiro. E você começou pelo convite do Álvaro. Por exemplo, eu conheço o Álvaro e você me comentou que começou a participar dos palhaços por meio do Álvaro, por intermédio dele. E quem não conhece o Álvaro, poderia fazer esse trabalho? É possível? Como deve fazer? Ó, quem tem interesse é só ficar ligado nas redes sociais, Os Palhaço, Operação Saúde, no Facebook e no Instagram. E o site oficial, que é www.ospalhaço.com.br. E aí, quem tiver interesse, fica ali ligado que a gente vai organizar uma oficina, curso, para quem está interessado no voluntariado do hospital. Ah, então começa sempre com algum chamado. Sim. Um grupo. Sim. Por uma oficina, alguma coisa assim. É, porque normalmente a gente trabalha no hospital com duplas, porque não pode entrar muita gente no quarto, né? Entendi. Ao contrário do que muita gente pensa, não é uma bagunça de palhaço que entra no hospital e sai fazendo graça. Eu pensei que fossem vários palhaços. Não, a gente costuma fazer em dupla. Aí uma dupla vai para uma ala, outra para outra? Se tiverem duplas disponíveis, sim. Sim. Se não, vai uma dupla numa visita, outra dupla na outra. Ah, nossa, precisa ser bom, né? Porque assim, em grupo, eu acho que é mais fácil. Mas em dupla fica um pouco mais difícil. É, porque também tem, a gente vai em alas, SUS, né? Que são várias camas ou dois leitos num quarto. Então, acaba que muita gente atrapalha, né? Porque já tem um acompanhante, normalmente, com a criança. E aí, mais gente acaba ficando meio lotada, assim, não dá. Uma pessoa deve ter características, por exemplo. No início, lá, quando o Álvaro falou assim para você, Carol, eu acho que você tem condições de ser palhaço e tal. Porque eu sempre te conheci. Você sempre foi, sempre não, te conheci. Te conheci na graduação. E você sempre foi uma pessoa extrovertida. Mas eu acho que a extroversão não é o único elemento do palhaço. O que, quais são, segundo você, as características que uma pessoa deve ter para fazer esse tipo de trabalho? Eu acho que o principal é boa vontade. Sim. É o intuito de fazer mesmo bem. Porque o Álvaro, ele é tímido, né? Então, é. O Álvaro, se você conversa com ele, ele é super comunicativo, mas ele fica lá na dele. Na dele. Ele é bem tímido. Então, quem imagina? Eu estava numa roda de amigos, e aí o Álvaro chegou. Oi, tudo bem? O meu amigo falou, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu falei, é o Dr. Salchicha. Ele falou, imagina. E esse cara, o Dr. Salchicha, nossa, ele é muito tímido. Gente, mas ele, com o nariz de palhaço, com os personagens dele, ele se transforma. Então, eu acho que o princípio é a boa vontade. É o ideal da pessoa. Eu quero fazer, eu vou conseguir, eu vou desenvolver. Porque eu acho que a pessoa sendo tímida, sendo introvertida ou extrovertida, porque tem gente também que é muito comunicativa, mas não consegue se adaptar a um ambiente hospitalar. Porque também menos é mais, né? Você não pode chegar gritando no hospital, fazendo estripulia, porque tem uma lei do silêncio, tem paciente que requer silêncio, tem paciente que requer repouso. Então, a gente não pode fazer muita bagunça, assim, não é tão liberado, não. E o que isso te ajudou como mãe? Porque você tem uma bebê de... Um ano e dois meses. E o que te ajudou como... esse trabalho te ajudou como mãe? Eu acho que desenvolvi mais a paciência e a interpretar olhares, ações, né? Às vezes eu, até meu marido fala, ela não quer brincar disso. Eu falo, eu sei. Eu entendo pelo olhar dela, sabe? Mas eu falo, não, eu preciso fazer isso, sabe? Porque ser palhaça ou pegar uma criança alheia, né? Não requer muita responsabilidade, né? Porque não é teu, você não tem obrigação nenhuma. Mas a mim, eu quero fazer igual. Exato, entendi. E aí eu aprendo diariamente nas visitas que... A interpretar o olhinho. Sim. Eu não quero, não é a hora, não estou gostando. Então, acho que isso me ajudou... Está me ajudando a ser mãe, assim, a entender a minha pequena. Eu gostaria agora que você olhasse na nossa telinha. Vai ter um depoimento de uma pessoa. Ah, mentira. Eu acho que a palavra amor define bem esse projeto tão louvável, que leva alívio e alegria a pessoas que passam por privações, momentos de dor e dificuldade. E a Carol se dedica demais, ela passou por oficinas, treinamentos e capacitações e aprendeu técnicas de abordagem a doentes. Sem contar que a doutora Aparecida é muito divertida, ela arranca sorrisos por onde passa, de pacientes, familiares, médicos, funcionários do hospital. É um trabalho incrível, muito altruísta e humano. Ai, que lindo. A minha japa ali. Você viu ali? Ai, que lindo. É legal porque a gente tem a noção de que o olhar de fora de uma outra pessoa que te acompanha, para quem não sabe, então, a Fê é irmã da Carol. E eu pedi para ela que ela fizesse o depoimento, porque eu acho que ela tem um olhar, vocês têm um olhar humano, a família de vocês tem um olhar humano para essas questões sociais, né? Inclusive o trabalho dela de conclusão de curso foi sobre o trabalho de palhaço no hospital. É mesmo? Foi. Eu me lembro disso, que ela falou sobre o trabalho que vocês faziam. Foi ali que a gente começou a ambientalizar, a conhecer o que era um trabalho no hospital, tudo. Foi um start ali também. Carol. Carol não, desculpa. Parecida. Parecida. Adorei a sua presença aqui. Eu gostaria muito que as pessoas que assistissem esse programa começassem a pensar nessa questão da importância do trabalho voluntariado e a importância de vocês como seres humanos nesse processo. Muito obrigado pela certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho e mandar um beijo para os companheiros palhaços que estão ministrando oficina lá na Associação Beneficente Caminho de Damasco. Tem vários outros projetos paralelos ali. Vamos mandar um beijo para o Álvaro, né? A gente não pode esquecer de mandar um beijão para ele. É verdade. Álvaro, Letícia, Laiane, Lucimara. Um tchauzinho. Muito obrigado. Um beijo. E a gente se vê nos hospitais aí. Isso, da vida. Ou é uma festa. Ou é uma festa, né? Ok, gente. Terminamos o nosso programa A Educação e Eles. Espero contar com vocês no próximo programa. Até mais. Tchau. 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 Tchau.